Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje eu finalizo a abordagem sobre esse período que marca a ponte entre a tradição e a modernidade, trazendo alguns compositores e intérpretes considerados precursores da bossa nova, também chamados de pré-bossanovistas. Teus olhos são duas contas pequeninas Qual duas pedras preciosas O marco inicial da pré-bossanova é a gravação do samba-canção Copacabana de Alberto Ribeiro e Braguinha, gravado por Dick Farney em 1946 com o arranjo do Radamés Inhátaly. Copacabana, princesinha do ar Pelas manhãs tu és a vida cantar E a tardinha o sol voente Segundo Marcos Napolitano, em referência à pré-bossanova, desenvolveu-se um tipo de tratamento musical moderno baseado nos timbres do cool jazz, caixa de bateria, piano dedilhado, marcação sutil do contrabaixo. Nessa linha, as performances vocais eram mais contidas e as estruturas melódico-armônicas mais complexas com ampla ocorrência de dissonâncias. Os principais compositores da pré-bossanova são Johnny Alf, Dolores Duran, Billy Blanco, Tito Madi, Luiz Bonfá e João Donato. Os principais intérpretes são Dick Farney, Lúcio Alves, Dóris Monteiro, Silvia Telles, Agostinho dos Santos, Maísa, Tito Madi, Johnny Alf e Dolores Duran. A gente vai ouvir agora trechos de três canções para tentarmos perceber as mudanças de postura vocal e a instrumentação que fazem parte das canções chamadas de pré-bossanova. Outra vez sem você Outra vez sem amor Outra vez vou sofrer, vou chorar Até você voltar Nessa canção de Tom Jobim, Dick Farney, que era comparado ao Frank Sinatra, apresenta um canto leve, com doçura, de forma geral, ligado e com discreto vibrato. Mesmo que a letra fale sobre uma separação, não há tanta dramaticidade no seu canto e nem no arranjo. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfilo No corpo é atleta, no crânio é menino Que além do ABC, nada mais aprendeu Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado Na pinta de conde se esconde um coitado Nessa canção de Billy Blanco, a cantora Dóris Monteiro traz um canto falado, leve, com discreto vibrato em algumas notas sustentadas, articulação rítmica com muita fluência, swing e liberdade. Você bem sabe, eu sou rapaz de bem E a minha onda é do vai e vem Pois com as pessoas que eu bem tratar Eu qualquer dia posso me arrumar E se mora no meu preparo intelectual O cantor, pianista e compositor Johnny Alf Traz um canto falado, com muita fluência, swing, liberdade melódica e rítmica Em suas composições observamos complexidade harmônica e sofisticação Que já apontava para uma nova mudança de sonoridade que viria a acontecer na bossa nova Observem que em Rapaz de Bem, o acompanhamento é feito só por piano, contrabaixo acústico e bateria Com uma sonoridade muito diferente das outras gravações que eram feitas na época Então chegamos ao fim de mais uma aula E eu reforço que esse é apenas o início da sua pesquisa E que se você quiser se aprofundar São anos e anos de escuta e estudo Beijos e até a próxima aula Teus olhos são duas contas pequeninas Tchau Tchau Tchau